a cola.oficial e é uma ao vivo vê se eu tô ao vivo aí luísa confere para mim sim sim e aí e aí e aí vamos esperar um pouquinho né pessoal chegar e quem é que vai entrar aí comigo e aí e aí está tudo bem aí e aí e aí a gente da saudação o oizinho para ver se tá ouvindo bem para ver se tá me vendo bem só para eu saber só para eu saber se tá não você vai ter que ficar com esse som baixinho e aí oi margou diana e vamos esperar um pouquinho gente para o pessoal chegar e aí e para a gente iniciar aqui vou consertando que hoje eu tô meio que sozinha aqui ó aí eu tenho que que e administrando isso aqui ó vamos lá vamos começar e aí 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 eu cheguei boa noite maria emília boa noite e aí Oi Oi eu oi oi Enriete primeira vez aqui seja bem vinda e e quando eu começar a fazer a técnica a gente eu não sei quem no Facebook eu tenho como desativar os comentários, porque é pra vocês olharem a forma com que eu vou fazer aqui, mas eu acho que sim, acho que vai dar certo, vamos ver, se não atrapalhar os comentários, a gente vai fazendo com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, é assim, esse bolo a gente tá aproveitando a ocasião né, pra fazer, porque é um bolo que a gente vai fazer mais em festa junina, não que você não possa fazer em outra data, se for uma festa bem colorida, uma festa temática de flores, de Havaí, você pode também fazer, mas eu até denominei ele como um bolo chita, porque ele me lembra muito esse tecido, né, que a gente usa nas festas juninas, esse tecido mais rústico, então a gente vai começar, eu já tenho aqui, ó, um bolo forradinho, tá? Essa vez eu vou fazer azul, porque eu já fiz esse bolinho amarelo e eu já fiz esse bolinho vermelho, e aí eu vou fazer esse bolinho azul, porque também fica com fundo bem bonito, Oi Fátima, tudo bem amore? Então vou fazer ele azul, por coincidência, outra live que eu fiz da argola, eu também fiz um bolo azul e depois que eu forrei esse que eu me toquei que era azul de novo. Então o que a gente vai precisar? Gente, é muito simples, não precisa ter nenhuma experiência com pintura, aliás, se você não sabe pintar, toca aqui, porque eu também não sei pintar, não tenho técnica nenhuma de pintura, mas enfim, eu fui fazendo, foi dando certo e fiz um, fiz dois, fiz três e a coisa foi acontecendo. O que que eu vou precisar pra me inspirar, né? Porque a Chita, ela tem uma gama de flores, ela é um mix de flores muito grande, com tamanhos e cores muito diferentes, né? Aí o que que eu fiz aqui? Como fonte de inspiração, eu usei, olha, os tecidos, tá? E abrindo esse tecido aqui, você percebe que tem flores muito grandes, olha, e pra gente que vai fazer um bolo de 15 centímetros, né? Que é a nossa realidade hoje, 15, 20 centímetros, a gente não tem como fazer uma flor desse tamanho, vai ocupar o bolo inteiro, né? Então, o que que eu fiz? Desses tecidos aqui que eu tinha, eu fui tirando as flores pequenas, tá? Eu fui tirando o molde de flores pequenas. Assim, por exemplo, ó, tem esse bisco, ó, essa margaridona, eu fui tirando as flores daqui. Esse tecido é legal porque além dele servir de molde pra você tirar suas flores, ele também é uma fonte de inspiração, porque se você tiver algum problema com as cores, né? Ai, como é que eu vou combinar as flores? No fundo amarelo, no fundo vermelho, você já tem uma inspiração, entendeu? Então, ó, no azul, e esse aqui é até preto com, tá vendo? Essa flor eu tirei daqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papel manteiga, ó, papel manteiga. Vou cortar um pedaço aqui do papel manteiga. Vou tirar um pedaço aqui. E vou pegar meu tecido, vou virar um pouquinho aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Acho que os comentários estão na frente. Ó. Vou pegar o papel manteiga. Desculpa, gente, o telefone tocou. Vou pegar o papel manteiga, vou fazer, ó, ele vou tirar a imagem daqui, ó. Vou tirar a imagem daqui, ó. Ó, venho aqui e vou riscar esse desenho da flor que tá no meu tecido, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse é um lápis, gente. Esse é o 6B, ele é atóxico. Então, você pode fazer com ele. Aí, eu vou em todos os... E vou procurando flores no meu tecido, olha, tá vendo? Tiro essa, tiro essa. Daqui eu tirei. Essa aqui, olha. Essa vermelha. Aí, eu venho aqui com o mesmo papel. Coloco em cima do tecido. Você pode procurar tecidos também na internet, tá? Você pode jogar lá, flores fantasia. É, que aí vai aparecer vários tecidos. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Dá pra ver, Luiz? Dá pra ver. Ó, e vou... Tirando. Tirando. Ó, marquei ela. Outra flor aqui, ó. Tá vendo? Assim, parece até estranho, né? Nem parece o formato de uma... Ela tá pedindo pra desativar os comentários. A Alucinéia, pra visualizar melhor. É. Eu acho que é aqui que desativa, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que desativa os comentários aqui. Pera aí. Eu não tenho esse negocinho aqui, não. Pode ser foco em baixo. Ah, eu acho que se eu arrastar... Opa! Foi? Foi, foi. Então, ó. Ficou melhor, né? Ó. Eu venho com papel manteiga e vou tirando as flores. Escolham sempre flores pequenas, gente. Principalmente se o bolo for pequeno. Porque se a gente escolher flores grandes, o que que vai acontecer vai cobrir o nosso bolo inteiro. Então, aqui, ó. Por exemplo, esse vermelho. Aqui, tá vendo? Eu vou dar preferência pra essas florzinhas aqui, ó. Sempre as pequenininhas. Então, eu faço vários moldes. Eu não preciso fazer moldes de várias... É... Da mesma flor várias vezes, tá? Eu posso fazer e eu consigo replicar ela com o mesmo molde. Então, eu venho aqui, ó. Com meu papel manteiga e vou pegar essa pequenininha. E vou fazer aqui, ó. Copiei daqui, ó. Tá vendo como é bem simples? Bem simples. Aí tem um outro aqui, ó. Esse vermelho aqui tem uma flor que eu gosto. Aqui tem uma, olha. Essa aqui, olha. Tá vendo? Essa aqui tem um cabo. Também fica bem legal. Aí eu venho aqui... Pega o papel manteiga. Copio. Gente, você também pode fazer a sua flor. Você não precisa. Isso aqui é só uma inspiração. Pra quem não é boa de desenho, como é o meu caso... Eu tenho... Ó. Aqui, ó. E aí a gente vai escolhendo as flores no nosso tecido. Se não tiver o tecido, faz uma busca na internet, tá? E procurem as flores, flores fantasia. Aqui eu já tenho... Acho que eu usei naquele bolo. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Aqui eu tenho essa. Essa. Ó. Essa. Tirei cinco, seis modelos de flores. Olha, essa aqui tem até uma flor. Que foi a que eu cortei agora. Uma bem simplesinha. Tipo uma margarida. E tem esse bispo aqui, que eu gosto bastante dele. Ó. Aí aqui eu... Depois que eu fiz o meu molde, eu vou cortar. Eu vou recortar cada flor. E vou separar, como eu fiz aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu cortei todas. Já temos o nosso... O nosso modelo de flores, tá? Tá aqui já separadinho. A gente vai precisar de pasta americana. Aqui eu faço aquela misturinha que todo mundo que me conhece já sabe. Que é a misturinha de pasta americana com massa para flores, tá? Que eu tenho um pouquinho de elasticidade. Eu vou poder abrir bem fininha. Mas se não tiver massa para flores, nesse caso aqui, põe só um pouquinho de CMC. Tá? E aí a gente faz essa misturinha e vai abrir... E vai abrir essa massa aqui no tapete. Aqui a gente já tá com a misturinha pronta, que eu já tinha feito. Ó. Desculpa, gente. O celular tocou. É... Venho aqui, ó. Vou abrindo. Ó. Bem fininho. Ó. Bem fininho. Ó. Tá bem fininha. Porque tá com aquela minha misturinha de pasta americana com massa para flores. Ó. Aí eu vou pegar aquele desenho que eu fiz. O lado que eu risquei com o meu lápis, ele vai pra baixo. Ele vai ficar em contato com a pasta, tá? Peraí, a transmissão foi interrompida. Não, pra mim não. Travou, gente? Foi, voltou. Voltou. Ó. Ó. O lado que eu risquei com o meu lápis, eu vou colocar em contato com a minha pasta, tá? Que aqui a gente vai fazer a transferência desse desenho. Como é uma flor, não precisa ser espelhado. Qualquer lado que sair, tá tranquilo, tá? Aí eu coloco aqui, tá vendo? Em cima da minha pasta. O lado que eu usei o lápis, para baixo. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou contornar toda essa minha flor pra transferência acontecer, tá? Então eu venho aqui com o meu lápis. E vou transferindo. Tá vendo ali, ó? Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá dando pra ver? Ó. Tá vendo? Eu tô transferindo o desenho. Aí eu venho, ó. Com todo o meu... Isso aqui é uma técnica até bem antiga, gente. É uma técnica de transferência. É bem antigo isso. E eu redescobri, redescobri. Ela agora, fazendo essas flores. Então eu vou te mostrar aqui. O que que eu já fiz aqui. Se ela não sair muito nítida, não se preocupa, tá? Porque na hora da pintura... Ó, tirei. A mamãe está perguntando qual lápis. Esse aqui é o 6B. Esse é o 6B, tá? Da Faber-Castell. É um lápis atóxico. Qualquer lápis atóxico pode ser. Tá? Ó, esse é o 6B. Agora eu vou aqui olhar. Pode ir fazendo. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui a flor. Transferi a flor. Conseguem ver? Ó. Esse é o hibisco. Olha. Tá de cabeça pra baixo. Pera aí. Então, transferi a primeira flor. Agora a gente vai transferir aquela. Essa que tem uma folha, ó. O lado... O mesmo processo. O lado que eu risquei em contato com a pasta. Tá? O lado que eu risquei em contato com a pasta. E venho fazendo a transferência. Vocês estão conseguindo ver, né? E venho fazendo os meus risquinhos. Faço o contorno. Corto aqui o excesso de pasta. Ó. Ok? Vou fazer mais uma aqui pra gente já começar a pintura. Essa é bem facinha. Ah, essa é bem bonita, ó. Aí eu venho aqui na minha pasta americana. E vou contornando. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando aí. Que depois que eu... Que eu acabar aqui, eu... Ó, mais uma aqui. Ó. Tá vendo? Aí, feito isso, eu gosto de riscar todas, tá? Eu faço duas, três, dependendo do diâmetro do bolo. Duas, três de cada, né? Pro bolo ficar bem preenchido. E depois o que faltar, a gente complementa com folhinhas. Aí você pode ter um marcador de folha qualquer. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. E... E a gente vai pintando. O processo de pintura, gente, é assim. Como eu não domino essa técnica, eu vou passar pra vocês o que eu fiz, assim, acabou dando certo. Mas se alguém entende de pintura, quiser até me corrigir, né? Pinta alguma coisa, fiquem à vontade. Mas, assim, eu tô passando aqui a técnica que eu fiz e que o resultado final ficou muito legal. Mas, enfim, todo mundo... Tem muita gente, eu sei que tem muita gente que pinta muito bem, né? Então, não reparem aqui, amiga, que não pinta. Mas... Eu vou, então, usar. Eu tenho uma bandejinha dessa. E vou aqui pegar, ó, os meus corantes da cola. Tá aqui atrás. Deixa eu só dar uma viradinha. Ó. Aqui. Então, eu defini que esse fundo vai ser azul, mas que as minhas flores vão ser todas coloridas. Eu vou botar rosa, eu vou botar vermelha, eu vou botar amarela. Por isso que eu te falo que, às vezes, é bom ter o tecido. Porque, às vezes, como você não tem nenhuma noção de... Ai, como é que eu vou pintar isso aqui? Já te dá uma... É uma fonte de inspiração, entendeu? Olha, esse rosa tá com degradêzinho de branco, com fundinho verde. Ou aqui tem o laranja com amarelo. Então, a gente pode ir se inspirando por aqui, pelos tecidos. Ou você pode jogar a imagem na internet. Não precisa também ter o tecido à mão. É porque eu já tinha os tecidos aqui. Aí, eu vou escolher aqui. Vamos pintar o hibisco. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um tom de vermelho, tá? Vou usar vermelho. Então, eu venho com o meu corante vermelho. Esse aqui eu vou até abrir, porque o outro acabou. Vou abrir um novo. É... Eu venho com o meu corante vermelho. Coloco aqui, ó, no pratinho. Se você não tiver um desse, não tem problema, tá? Coloco, pego um prato. E vou pingar aqui álcool de cereal, tá? Eu vou diluir. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu pinto com um único pincel. Eu tenho do meu lado um copinho com água e tenho do meu lado um perfexizinho úmido. Que eu tenho do meu lado, que eu não sei nem onde... Ah, tá aqui. Ó. Isso aqui me ajuda a limpar o pincel. Então, eu nem uso mais nenhum... Só quando eu vou fazer algumas ranhurinhas, eu uso um pincel bem mais fininho, que é esse aqui. Mas eu normalmente tô pintando todas as cores com esse... com um pincel só. Então, eu vim aqui, eu coloquei aqui dentro, ó, álcool de cereal e o corante. E venho aqui, ó, misturo. Se ele ficar uns grumozinhos, gente, vocês limpem o pincel, tá? Não tragam esse grumozinho pra aqui, não, porque ele vai, ó... Aqui já tem, meu pincel tá todo sujo, ó. Aí eu venho aqui, ó, tiro esse excesso aqui, tiro esse fiapinho que fica do corante. E... Diluo ele. Ó, e venho aqui pintando. Deixa eu tirar da frente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Eu venho trazendo, ó... Eu vou no contorno dele, eu não tô preocupada se ele vai sair do meu contorno. Por quê? Depois eu vou recortar ela inteira. Então, eu venho puxando essa tinta pra dentro, ó. Eu vou pegando lá e vou puxando aqui, ó. Vocês estão percebendo o que eu tô fazendo? Tipo uma... Uma vassourinha. Ó. E aqui... E vou fazendo isso... Se eu quiser fazer um contorno... Ó, tá vendo? Eu vou, tipo, varrendo pra dentro. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só... E a mesma coisa aqui, ó. Ó. E vou fazer um contorno, se eu quiser, e venho puxando essa cor pra dentro. Então, é aquela história que eu falei. Se você não sabe pintar... Me abraça aqui, porque eu também não sei. Mas eu tentei, deu certo. Por que não passar, né? Deixa eu olhar mais um pouquinho aqui, ó. Já fiz um primeiro contorno nela aqui, ó. Dá pra ver? Uhum. Aí, aqui, ó. Eu vou dar mais uma escurecidinha, se eu quiser. Onde tá mais clarinho. Ó. Venho com esse mesmo pincelzinho aqui. E vou lavar aqui na minha aguinha. Vou limpar no meu pincelzinho úmido. E vou pegar um verde aqui, ó. Pra fazer o... O meu... O pestilo dela. Eu escolhi um verde limão, que eu acho que fica mais bonito com esse tom. Com esse fundo azul que eu fiz. Então, eu escolhi esse tom de verde. Aí, eu venho aqui do lado, ó. Pingo limpo verde. Pingo verde. Alquinho de cereal. Pincelzinho. Ó. Venho aqui, misturo. Tiro dela. Ó. Vou limpar o meu pincel. Porque sempre fica com essa esponjinha na ponta, tá vendo? Porque precisa de um tempo pro corante diluir. E eu tô fazendo tudo em cima, assim. Então, tem que tirar esse pozinho. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse meinho. No pestilo dela. Pinto aqui. E em cima, ele tem um cabinho também, que passa pelo meio. Limpo o meu pincel. Lá na minha aguinha, pra eu não ter que toda hora tá levantando, levantando. Vou voltar aqui no meu vermelho, porque eu quero fazer, então, as sementinhas dessa... Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Olha. Tá vendo? Ui. Ó. Agora, eu vou botar mais uma cor. Vou clarear esse vermelho. Com um pouquinho de rosa. Pra gente... Pra não ficar com esse fundo tão branco. Tá vendo? Não fiz nada, além de ficar puxando a tinta pra dentro. Agora, aqui, eu venho com rosa. Esse rosinha tá bom. Vou colocar aqui. Alquinho de cereal. Pincel. Lavadinho. Ó. Limpo. Ou você pode usar vários pincéis. Um pra cada cor, entendeu? Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Mas, aqui, eu acho que não tem muito problema fazer o que... Ó, aí eu venho aqui, eu escolhi misturar um pouquinho do vermelho com rosa. Isso aqui eu tenho que tirar. Vou diluir um pouquinho mais, porque eu quero ele mais clarinho. Um pouquinho mais claro. E venho aqui sujando o meu vermelho. Já vou mostrar pra vocês. Tem umas bailarinhas de fazer biscoito, que são maravilhosas pra fazer essas peças pequenas. Eu vou comprar uma, porque você não precisa ficar trocando ela daqui. Você já vai virando a bailarina. Ela é bem pequenininha, uma super fofa. Ah, eu venho pintando aqui. E vou voltar lá pro meu vermelho. Ó, e aqui eu vou puxando uns fiapinhos, assim, ó. Lá perto do meu caule. Já vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui. Já vou mostrar. Faço um contorninho aqui e venho puxando uns fiapinhos, sabe? Uns pelinhos. Eu acho que fica bem bonitinho aqui. Ó. Aqui. Tá vendo? Fiz uma borda vermelha. Sujei de rosa por dentro. Depois eu puxei. Puxei aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou recortar. Eu vou recortar essa flor, tá? Vou pegar um estilete. No meu caso aqui eu tenho um bisturi. E venho aqui, ó. Fazendo todo o contorno da minha flor. Lilian, pode cortar antes? Pode. Você já pode deixar ela toda recortadinha. Eu gosto de cortar depois porque se der algum ruim, eu consigo consertar com estilete. Entendeu? Mas você pode recortar elas todas antes. Ó. Ó. Essa pastinha que sobrar aqui, gente, não descarta não, tá? Isso aqui, óbvio que não vai ficar mais branquinha. Mas você vai usar pra fazer uma outra coisa. Você vai colorir. Você vai fazer outra coisa com ela. Não joga ela fora, não. Ó. Tá vendo como a minha pasta tá bem firme pra eu recortar? Porque ela tá com essa misturinha. Mas com o CMC também dá certo. Ó. Tá vendo como a minha pasta tá bem firme pra eu recortar. Ó. E cortei. Tá vendo? e aqui ela prontinha eu vou botar aqui em cima do bolo para mostrar que tá na minha mão tá mais confuso a olha e ela tá solta tá vendo dá para ver eu vou botar aqui em cima do bolo o que que eu faço eu quando eu pinto várias eu deixo elas um pouquinho secando né porque o álcool de cereal ele evapora rápido e pinto vários de uma vez mas como eu não quero que ela seque ela tá com um pouquinho de cmc ou um pouquinho de massa para flores assim que eu colocar o dedinho aqui não tiver manchando mais a minha mão eu coloco todas debaixo de um plástico porque porque o bolo ele tem movimento né ele tem a circunferência dele é precisa eu preciso que a flor se adapte a ela se ela secar dura quando eu colocar lá no bolo ela não vai fazer esse movimento do bolo ela vai ficar assim tá então não quero que ela seque eu quero que ela se mantenha um pouquinho úmida e a o que tem que tá que ela seca é a pintura para colocar um plástico zinho em cima vou mostrar para vocês ali como é que eu fiz eu tenho umas prontas ali agora vamos pintar essa aqui olha aqui a gente tem uma outra folha e aqui a gente pode escolher tipo um tom de rosa dois tons de água pintar um laranja com amarelo fazer um laranja com amarelo aqui eu tenho o laranja ó laranja e aqui eu tenho álcool de cereal aí eu venho misturo bem mesmo processo para todas as cores o mesmo processo e aí eu venho aqui ó eu puxo ela toda aqui para dentro faço um desenho diferente nessa ó contornei eu puxo toda para frente e venho aqui e puxo ela toda para frente e aqui também perto do cabinho faço esse movimento de zig zag e vou puxando os fiapinhos tá aí vem aqui eu lavo meu pincel e limpo ele aqui no perfecinho úmido e vou lá no verde de novo eu tô eu eu decidi pelo verde limão tá eu tô usando o verde limão foi a cor que eu escolhi para para contrastar com o meu azul e Irmão e e E aí e e e a e A Alucenéia tá perguntando, pode usar o branco pra esfumar? Pode, gente! Gente, quem tem técnica de pintura, pode fazer o que quiser. Pode pintar da forma que gostar, que souber pintar. Pode usar pra esfumar, vai ficar maravilhoso. Pode sim, vocês podem fazer, brincar aí da forma que vocês quiserem. Eu tô dando só essa técnica, mas vocês podem pintar. Aqui eu vou clarear um pouquinho desse verde aqui com amarelo. Cadê o meu amarelo? Vou passar um pouquinho do verde aqui no amarelo, só pra eu ter um outro tom aqui. Pra pintar a parte de cima da folha. Já tá mais amareladinha. Amareladinha que a gente deu. Aí a gente vai passando por cima da outra cor, né? Pra fazer aquela transição. Já vou mostrar pra vocês. Vou botar um pouquinho mais de amarelo aqui. Vou pintar um pouquinho lá por dentro. Ó, sempre, sempre, sempre misturando, tirando aquele pozinho que fica. E aqui eu venho, ó, entro dentro do laranja. Com um pouquinho de amarelo e vou deixar um fundinho branco. Vou deixar um pouquinho de branco, ó. E venho aqui sujando com o branco. Limpo aqui. Posso jogar um pouquinho de amarelo em cima do laranja. Trazendo ele um pouquinho pra fora. Aqui, ó, posso pegar um tomzinho de marrom. E só dar uma leve pinceladinha aqui na folha. Com o pincel mais fininho, olha. Só pra fazer um... Uma brincadeirinha aqui, ó. Eu posso vir aqui. Tirar essa pontinha. Posso vir aqui e fazer uma brincadeirinha assim. Já vou mostrar pra vocês, peraí. Dei uma... Dei uma... Só uma... Uma rabiscadinha. Isso aqui é realmente uma técnica pra quem não sabe pintar. Imagina ela nas mãos de uma pessoa que pinta. Vai ficar um espetáculo, né? Porque é uma habilidade assim que eu não tenho muito, não. Essa pintura que eu vejo essas pessoas pintando, bolo, a mão livre. Ai, eu acho a coisa mais linda. Por isso que eu me inspirei ali nos tecidos. Porque a chita é uma flor fantasia, né? Então, é uma coisa que você pode brincar. Não precisa ser uma flor politicamente correta, pintada, botanicamente correta, né? Você pode fazer essa brincadeira por conta do tecido mesmo que é assim, né? Com a flor fantasia. Ó. Aqui eu só tenho que ter um pouquinho de cuidado porque tá... Ó, vou botar aqui em cima. Vou tirar essa. Vou colocar essa. Ó. Como é que ficou? Deixa eu só segurar aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo? Fiz um laranja, sujo com o amarelo. Ó. Vem aqui junto minha pastinha pra não perder. Junto minha pastinha pra não perder. E vou pintar uma última pra gente... Que eu tenho umas ali prontas pra gente começar, então, a montar esse bolo. Ó. Tem uma aqui grandona. E tem até uma que sujou aqui. Vou fazer um tom de rosa. Né? Pra gente usar todas as cores. Vou aproveitar esse rosinha que tá aqui. Já vou fazer um fundo pra ela. Ó. Vem aqui no... Aqui. Eu posso deixar mais partes brancas e vim puxando. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Vou deixar um pouco de branco. E aqui também. E aqui também. Tudo bem, gente? Todo mundo entendendo? Todo mundo? Que coisa boa. Que coisa boa. Ó. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Aqui eu vou deixar uma partinha branca. Aqui eu vou... Vou trazendo um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Ó. Volta aqui nesse aqui. Acho que aqui a transição ficou meio estranha. A Lúcia, Néia, falou. Achei que era mais difícil. Ah. Pois é. Não é não, Néia. É tranquilo. Quer dizer. Quem pinta bolo aí deve tá me matando, né? Porque... Aqui não tem nenhuma... Nenhuma técnica, né? Eu venho só trazendo... Não tem nenhuma técnica. Agora eu vou fazer um tom de rosa mais escuro. Pra gente fechar esse rosa aqui. Vou botar um pink aqui. Tem um pink aqui. Vamos fazer aqui uma transiçãozinha de cor. Volta aqui. Aí aqui eu venho puxando. Puxando. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Aqui eu venho puxando um pouco. Puxo. E vou deixando uns espacezinhos. Aqui. Essa eu deixei até umas partezinhas mais branquinhas. Pra... Pra poder fazer uma luz aí, como a Néia falou. Pode fazer um fundo? Pode. Eu posso também deixar uma pasta assim mais abertinha. Sem pintura. Sem pintura. E trazendo o... E trazendo a cor pra dentro. Ó. E aqui foram se misturando as cores. E aí, ó. Faço esse meinho aqui. Bem puxadinho. Vou lavar aqui. E vou ver que o amarelo eu vou fazer um meinho. Aí aqui eu já puxo um pouquinho. Esse amarelinho eu já faço uma transiçãozinha aqui de cores. Venho aqui no vermelhinho. Cadê o vermelho? Vou fazer umas pintinhas aqui. Vou lavar ali. Ó. E venho com o meu rasinho e venho... Só... Só finalizando. Deixa eu botar aqui um pouquinho na mão. Só pra eu fazer uma... Limpo aqui um pouquinho. E venho aqui. Esse pinquinho e vou puxando. Puxando. Com raizinho de sol. Ó. Esse também tá pintado. Aí como eu fiz nos outros... Eu venho... Esse aqui posso vir aqui no meinho. Fazer uma puxadinha. E... Vamos recortar. Vamos recortar. Bisturinha. 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 Ó. Bisturinha. Bisturinha. pintadinha agora estão todas pintadas né já pintei todas lá que eu tinha para pintar todas as florezinhas depois que você colocou o dedinho aqui não tá mais sujar no seu dedo você coloca me passa por favor isso assim com as pintadas as pintadas e aí você coloca sobre o isoporzinho ó e debaixo de um plástico porque aí ele ele se mantém úmido ó essas aqui já até saíram do lugar tá dentro de um plastiquinho ó tá dentro de um plástico eu vou conseguir essas aqui estão mais durinhas tá eu vou ter que colocar em um lugar assim mais plano mas por exemplo se eu quiser fazer a quina do bolo eu tenho que ter peças mais mais molinhas mais feitas e aí como eu falei para vocês eu risco todas e empréstimos e deixa aqui ó tá vendo ó são todas aqui desenhadinhas em cima de um isoporzinho dentro de um plástico aí eu vou tirando vou pintando vou tirando e vou pintar tá aí aqui então a gente já tem a nossa peça as nossas peças todas que a gente queria né para o nosso bolo aí eu venho aqui e vou começar a posicionar essas flores no meu bolo e agora aqui eu preciso para colar no bolo se a peça tiver úmida a cola de cmc tá ou bolo ou a flor os dois precisam um dos dois tem que tá úmido para colar com colinha de cmc se os dois tiverem secos peças duas peças secas só cola com com glacê real tá então a gente precisa de uma peça seca com uma peça úmida do para colar com cmc para colar duas peças secas a gente precisa de é glacê real tá então aqui essa aqui que eu pintei agora por exemplo que ela tá bem molinha que que eu vou fazer eu vou vir aqui colar aqui com a minha colinha ó colinha de cmc e vou começar a colar meu bolo ó eu passo colinha na extensão dela toda ela tá molinha mas ela não tá é rígida ó e vem aqui ó aqui ó se eu quiser dar esse movimento fazer uma uma dobradurazinha para cima ó ah não consegui mostrar para vocês então vou trazer ele mais agora vou trazer ele aqui para mim aqui para perto da gente ó ó vê se dá agora agora dá para ver ó aqui eu coloquei um hibisco tá aqui eu posso vir com uma flor vermelha por exemplo eu passo colinha de cmc no fundo dela toda e aí venho aqui vou procurar um lugarzinho que ela se encaixe tá por exemplo essa aqui eu posso colocar aqui ó e aqui embaixo ó ó e aí aqui eu tenho uma peça rosa uma peça vermelha então aqui a gente tem que fazer uma jogada de cores né a gente precisa colocar é já que a gente tá com tantas cores nessa tita a gente precisa colocar cores que é não fiquem próximas uma da outra aqui por exemplo eu usaria um amarelo ó vou mostrar para vocês agora aqui ó ó e ó como ele se encaixa bem aí que que você pode fazer você pode ir olhando o que que se encaixa perto de que cor vai ficar bom aquela peça que você tá querendo colocar então vem aqui é a mesma coisa ó ó e vem aqui ó vou colocar entre uma peça e outra aqui deixa eu virar para vocês aqui ó tá vendo aqui ó ó ó vou colocar aqui ó ó ó e aí já ficou a gente já tem diferentes cores no nosso fundo se você quiser também fazer definir uma cor para colocar só uma cor eu acho que pode preto por exemplo aqui ó tá todo com tom de rosa só um leve toque de amarelo eu definir porque eu estou fazendo esse fundo azul que eu que eu queria é colocar cor bastante cor nele e aí aqui eu venho ó se eu quiser aqui colocar uma peça é que que eu possa dobrar ela aqui ó ó vindo aqui ó vindo aqui para cima essa peça tem que tá bem molinha tá tem que ter acabado de pintar e para ela poder fazer o ângulo do bolo tá fazer o ângulo da quina então vem aqui ó eu pego aqui eu pego aqui a colinha a colinha cmc venho aqui como ela tá macia olha ela fez o ângulo direitinho do bolo é só um pouquinho que foi interrompida porque tem lá dentro e aí aqui eu vou escolher uma outra cor para gente jogar aqui embaixo acho que eu vou jogar essa aqui e olha porque aí é uma questão agora da gente olhando ali dentro e é o que que vai combinar com o que né já que a gente decidiu fazer é ele colorido e aí ó aí eu venho aqui coloco aqui e aqui aconteceu até de quebrar folha aí não tem problema tá o que que a gente vai fazer a gente vai colar colar a flor depois eu venho com a folha e encaixa a folha ali não tem problema nenhum eu venho aqui ó e coloco aqui coloco essa parte aqui ó e vem e coloco a flor vou até diminuir um pouquinho essa folha porque e aí eu venho aqui ó e aí eu venho aqui e encaixa a folha já tô mostrando para vocês peraí e essa aqui tá tão sequinha foi o que que eu acabei de pintar que ela tá colando na minha mão ó vou passar um pouquinho de cola aqui ó e aí ó colher aqui ó tá vendo a da folha ó e já colher aqui a folha e ela tinha saído do lugar a a e o cabinho da da flor ele tinha na hora que eu peguei que eu acabei de cortar ele ele quebrou e eu vim aqui coloquei ele de volta sem nenhum problema fiz aqui um acerto nele vou puxar esse cabinho um pouquinho mais para o lado e aí ele fica mais aparecendo ó tá aí aqui o que que eu tenho aqui que eu posso jogar a eu tenho aqui um tom de tá faltando aqui um tom vou botar um outro vermelho aqui tenho essa peça aqui em vermelho eu venho aqui e passa colinha e aí é só uma jogada gente de onde encaixar a peça que você quer com a cor que você quer aí eu venho aqui ó vou botar esse vermelho assim e aí eu vou mostrar para vocês olha ó joguei o vermelho aqui ó eu joguei meu vermelho aqui de passar um pouquinho mais de cola aqui que está soltando que ele tem um cabinho e aí e aqui também com amarelinho aqui embaixo e aí e olha então a gente já tem esse resultado aqui ó e aí a gente já tem esse resultado se você sentir que está descolando um pouquinho as peças que estão mais secas volta lá passa um pouquinho mais de cola tá aqui eu vou jogar um tom de rosa aqui embaixo e aqui vou jogar um amarelo aqui eu tenho outro hibisco é bastante colinha aqui ó aqui eu venho vou colocar aqui e aí eu vou mostrar ó coloquei um outro hibisco aqui embaixo aquela que a gente pintou vermelha vai lá para o topo vem aqui para o topo deixa eu ver como é que ele tá aqui vermelho vermelho então vou jogar esse vermelho aqui ó ó temos aqui no topo joguei o vermelho ó agora tem uma pequenininha aqui ó vou jogar essa amarelinha aqui bem aqui em cima do lado ó e para levantar porque eu gosto de botar uma cor quando tem várias cores fortes uma corzinha para quebrar ó uma corzinha para quebrar o os tons mais fortes né aqui eu venho com essa flor rosa e também vou colocar esse rosa tá perto desse rosa então vou jogar ele para cá ó esse rosa tá mais claro e esse tá mais escuro agora a gente precisa fazer uma cor aqui e tire um pouco dessa e aí aqui eu vou jogar um voltou eu jogo ele cortei cortei um pedaço dessa vou jogar um pouco mais para tábua aqui eu vou mostrar para vocês ó ó a Lucinéia tá pedindo um beijo por aí ai um beijo Neia um beijinho queridona ela tá sempre aí comigo assistindo as lives tá sempre essa peça tá molhada não vai poder entrar aqui essa peça tá seca vou pintar uma outra essa aqui eu vou jogar aqui e vou puxar uma folha para ela ó e aí e aí e aí o que que vocês estão achando aí pode falar tá aqui o vocês estão gostando estão entendendo e aí eu vou puxar esse cabinho aqui e aí e aí qualquer dúvida que vocês tenham pode me perguntar e aí a Mari é e tem que fazer é um beijo queridona ó essas minhas peças aqui agora eu vou querer peças que se encaixem aqui tá tá então o que que eu faço eu posso agora cortar um pouco de folha tava deixar aqui do lado vou poder cortar um pouco de folha então eu vou abrir uma pasta porque o que que eu faço eu posso fazer essa transição com foco de uma forma para outra com com flores minha ou desculpa com folhas aí eu venho aqui ó mesmo processo aqui eu tô até usando aquela pasta ela tá toda manchadinha e foi a sobra daquelas outras porque eu vou pintar de verde então não importa se ela tá mais manchadinha né eu não vou jogar minha pasta fora então eu vou abrir a pasta vou vir com um cortadorzinho de folha e vou cortando ó a adriana fez uma pergunta não consegui entrar antes essa aplicação é papel de arroz na pasta americana não 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 é pintura eu vou pintar uma outra flor agora porque eu vou precisar para colocar ali é pintura no bolo tá na verdade no bolo não é pintura e aplicação no bolo a pintura é feita tá separada aqui eu cortei várias flor é folhinhas várias folhinhas tinha até um outro tamanho aqui de folha mas não tô achando então vamos pintar achei esse aqui foi tem essa menorzinha aqui que eu vou pintar que eu vou cortar eu acho que a gente eu não sei se aqui tem tempo né de live não sei se se tem a gente já tá aqui eu tenho uma hora e dois minutos a Silvana perguntou perguntou em que pintei na pasta americana tá pintei na pasta americana fala com ela que essa live vai ficar salva que depois ela pode ir lá olhar ou fala com ela não posso falar aqui querida você pode voltar lá depois na página porque essa live vai ficar salva tá então aqui ó que que eu faço é nessas me presta sair Luísa que eu que eu foram acho que eu deixei pronta ó aqui em cima eu acho que tá faltando uma florzinha então vou procurar uma pequenininha tipo essa aqui ó eu vou pintar essa aqui só para colocar ela aqui porque eu tô achando que aqui tá faltando alguma coisa então eu venho aqui mesmo processo cadê meu 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 tá aqui venho aqui qual é a cor que eu acho que vai ficar bom ali vou jogar um amarelo aí esse essa finalização vocês podem ver o que que tá faltando de cor que vocês entre uma flor e outra e vir aqui pintar essa flor com a cor que você acha que tá faltando ali aqui vou botar um amarelo que a gente tem aqui um rosa e aqui tem um vermelho então vou botar um amarelo aqui em cima tá e botar um amarelinho aqui ó e o meu linha amarelo e essa florzinha ótima porque ela é uma florzinha de preenchimento que ela é pequenininha então ela é bem legal a vônia falou trabalho lindíssimo parabéns qual o tom desse azul do voo esse é turquesa com marinho azul turquesa tingi todo com turquesa depois eu fui colocando gotas de marinho para chegar nesse tom que tá aí porque eu queria esse azul mais seco então os esses dois tons e aqui vou colocar um verdinho e para fazer o cabinho e vou colocar ali vou pintar as flores verdes e para gente ir conseguir finalizar né porque eu não sei quanto tempo se aqui tem tempo se não tem e é no instagram sei que para mas aqui aqui eu acho que não a rosa tinha falado alguma coisa de eu acho que aqui não tem muito tempo então então a gente vai indo aqui então vou colocar pintei uma florzinha amarela essa eu pintei toda por dentro também não não fiz nenhuma nuancesinha de cor pintei toda e vem aqui recorto a vônia tá perguntando por favor a pintura é com corante ou em gel não corante em gel tá corante em gel da colo não tem problema pode ser com corante também em pó mas no caso no nosso caso aqui a gente usa corante líquido da colo né porque não temos corante em pó quer dizer temos temos sim mas não eu fiz só uma florzinha de transição aqui tá só de preenchimento né na verdade aí aqui eu venho ó e coloca aqui em cima eu vou até colocar a sacolinha aqui ó e vou colocar o amarelinho aqui em cima ó e agora o que faltar aqui gente a gente vai preencher com folha tá ó ó o que faltar a gente vai preencher com as folhas que estão aqui então o que que eu vou fazer eu vou pegar um tom de verde como eu já falei para vocês eu 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 escolhi o verde limão né para fazer porque eu acho que ele fica bem baixo bonito com esse tom de de azul e aí vou fazer e acabou vazando aqui ó a minha mãe minha mão tá molhado eu não consegui tirar a tampinha aqui ó deixa eu virar esse paninho aqui que ele já tá ó ó o paninho como é que fica ó o paninho da pintura fica assim ó todo sujinho perfectinho úmido tá vou limpar minha mão e aí e aí e aí e aí e vou agora pintar essa folha eu vou pintar ela toda e por inteiro e venho depois com um pouquinho de marrom e e faço mais e aí e se quiser aqui também cortar a pasta direto verde pode também entendeu para não ter que pintar mas eu acho que dá um efeito a pintura eu acho que a pintura faz uma uma e faz uma diferença sabe do que aquela pasta já colorida nesse caso né nesse caso aqui específico e aí a gente depois só vai fazer o preenchimento com elas ó tá vendo pintar aqui não tô fazendo nada só tô passando o pincel em cima ó ó ó tô passando só o pincel em cima ó ó agora vou pintar umas pequenininhas aqui ó menorizinhas ó e esse bolo gente é muito simples de fazer muito mesmo não precisa ter habilidade nenhuma para fazer e ele dá um efeito nossa eu fiz para minha neta ele ele nossa todo mundo ficou encantado com esse bolo na outra semana a mesma semana já atendi uma cliente com ele e e porque o efeito dele é muito legal ele fica muito colorido né ó aqui eu só venho com um pouquinho de marrom vou fazer um 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 frisozinho no meio e com cor com ó ó ó um pequeno risquinho imitando uma folhinha ó 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 e agora que a gente vai fazer agora é só preencher só preencher esse bolo ele é preenchido com folha, tá, e eu venho aqui pra... onde é que eu quero uma folhinha? Ah, eu quero uma folhinha aqui subindo e deitando pra parte de cima do bolo, ó A Vônia Ribeiro tá perguntando qual o nome dessa técnica Olha bolo pintado a mão, bolo junino bolo chita não tem um nome específico pra ela é um bolo pintado ó, aqui eu posso colocar uma folhinha também entre um ó, tô fazendo o preenchimento tá, Adele? aqui eu posso colocar outra folhinha aqui, complementando essa flor faz toda a diferença parece que não, mas faz essa folhinha faz muita diferença ó e eu vou encaixando eu vou encaixando ela aqui, ó aqui eu coloco uma ó e vou preenchendo aqui eu coloco uma aqui eu coloco uma onde eu achar que tem espaço sobrando eu vou lá e coloco uma folhinha onde eu achar que tem eu vou lá e coloco ó estão vendo? ó ó ó quero mais folhinha? pode colocar mais folhinha só querer só colocar colinha de CMC aqui e colocar mais uma aqui posso colocar uma indo aqui pra cima aqui eu já tenho essa aqui eu posso colocar uma outra e eu vou olhando os espaços e vou preenchendo aqui tá bom acho que faltou alguma coisa então vou botar duas folhinhas uma folhinha pra cá uma pequenininha pra cá e agora tem que botar isso ó vocês estão vendo? ó e tá tudo preenchido como é que eu fiz o acabamento desse bolo tá? eu fiz com uma palha palha palha, palha, palha palha de essa palha aqui, ó deixa eu pegar ó essa palha a gente compra em casas de é artesanato, ó é aquela palha de metro é uma palha de metro tá? aí eu comprei essa palha na verdade eu já tinha aqui eu comprei essa palha óbvio que na hora que a gente for cortar o bolo a gente vai tirar essa palha daqui ó comprei essa palha vou eleger uma frente pro meu bolo óbvio que todo bolo tem uma frente né? eu vou eleger essa aqui vou escolher uma frente e vou vir com essa palha e vou fazer o acabamento dela e vou dar só um nó porque aqui eu vou colocar uma espiga de milho ó vou dar dois nozinhos e vou deixar ele assim bem rústico bem rústico a ideia é essa a ideia é ficar bem vou mostrar pra vocês agora deixa eu só pegar aqui uma tesoura pra cortar essa ponta corta um pouquinho a ponta pra não ficar muito espalhadão ó coloquei uma palinha aqui até vou cortar mais um pedacinho e aqui eu vou finalizar com o milho com o milinho o milho de festa junina e aqui em cima você pode identificar a sua festa com o nome da criança com o nome da pessoa com qualquer coisa aqui eu fiz umas bandeirinhas olha com a com a com a com a porque hoje a live é da com a com a com a aqui eu posso colocar seu nome nome da criança o nome é arraiar não sei das quantas é enfim é você faz essa bandeirinha toda de açúcar também tá ela é toda de açúcar se quiserem eu ah peraí deixa eu botar isso aqui ó é é é açúcar aqui eu tenho um fio de nylon que eu dobrei tá fiz a bandeirinha dobrei sobre o fio de nylon deixei secar e coloquei aqui na madeirinha aí pra gente finalizar ele pra ficar mais bonitinho a gente vai fazer aqui um milinho um milho deixa eu te falar esse milho é bem simples de fazer muito simples mesmo onde é que tá a minha pasta que sobrou tem aqui vou tingir a pasta de amarelo vou pegar um amarelo aqui ó vou tingir a pasta ó pode ser até aquela pastinha que sobrou do recorte dos bolos né das flores vou tingir aqui de amarelo ó ela tá misturadinha com massa pra flores deixa eu sujar um pouquinho minha mão aqui com gordura vegetal só pra não grudar um pouquinho aqui eu venho faço uma bolinha pra tirar qualquer ranhura faço um cilindro e faço um cilindro afinadinho olha uma coxinha mas uma coxinha alongada aqui eu precisaria de uma esteca que não tem aqui deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa me ajudar vou pegar as costas de uma faquinha mesmo ó aqui eu vou pegar as costas da faca porque eu não quero que corte eu só quero que marque então eu venho no meio faço uma marcação ó do lado eu faço outra marcação do lado outra marcação do outro lado a mesma coisa ó viram como é que ele tá marcado? assim aí aqui em cima eu venho e vou fazer ao contrário a marcação que eu quero marcar os gominhos os carocinhos do milho eu já vou mostrar pra vocês com as costas da faca tá? porque a minha esteca não estava aqui ó é o nosso milhinho aí agora eu vou fazer a folhinha do milho vou pegar aqui a minha pasta bem rapidinho pra gente finalizar depois eu vou ler e vou ver se tem algum comentário ó bem rapidinho pra finalizar pegar um pouquinho do verde até vou pegar o daqui ó vou tingir um pouquinho de verde a palha do milho não é muito verdona tá? ela é um verde mais pra um verde água um verde mais assim pro limãozinho aí você vem aqui coloriu vou botar aqui um pouquinho mais de verde coloriu ó e agora eu vou fazer a folhinha a folhinha também se a pessoa tiver algum problema em cortar assim ó ó tô cortando o verdinho aqui pra fazer a folhinha do milho tá? a palhinha do milho aí eu venho aqui com o estilete corto um tá vendo? eu faço um corte aleatório não tem se você tiver o cortador de folha bem longa você pode usar aqui eu tô fazendo no olho nu ó eu venho aqui faço esse movimento e corto a minha folhinha ó tá vendo? elas ficam assim ó aí eu venho aqui passo um pouquinho de cola deixa que tá minha pincel tá aqui um pouquinho de cola aqui venho aqui trago meu milhinho envolvo aí eu vou fazer as da lateral as da lateral coloco aqui ó já tá se formando e venho lá no outro lado a mesma coisa colo na lateral do meu milhinho ó e agora eu vou colocar ele aqui duas folhinhas aqui na frente pra fechar aqui eu venho com uma aqui do lado eu coloco a outra então na verdade eu coloquei eu usei cinco cinco folhinhas aí eu dou uma dobradinha aqui uma dobradinha aqui ó e aqui eu tenho meu milho aí eu venho aqui nesse nozinho e aplico o meu milhinho aqui ó passo um pouquinho de cola e venho aqui e coloco aqui o meu milho a palha e o milho finalizamos o bolo ó nosso milho pra finalizar aquele nozinho da palha se você quiser colocar uma fogueirinha em cima qualquer coisa eu já acho que assim ele já tá bem lindo porque não fica muita informação e o bolo acho que não tem que perder esse foco né eu acho que ele tem que tá eu vou abrir os comentários agora pra pra gente conversar um pouquinho porque eu acho que o tempo já foi ai vamos lá por favor qual o nome dessa técnica não tem nome bolo pintado a mão bolo chita bolo junino é Adriana muito lindo obrigada lindo Maria obrigada gente qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem entrar lá na minha página do Instagram e me pedir porque eu quase não uso aqui o Facebook eu uso mais o Instagram então se vocês tiverem alguma dúvida pode me chamar por lá ó se você quiser botar mais de um milhinho ó a bandeirinha e aí qualquer dúvida que vocês tiverem pode me perguntar pode me falar não tem mistério nenhum com essa técnica quem souber pintar eu não sei pintar e saiu esse bolo quem sabe pintar imagina como isso não vai ficar vai ficar uma coisa linda gente vai ficar maravilhoso é porque assim o contexto todo mesmo você não sabendo pintar ele dá um efeito entendeu e se você observar a chita a chita não é uma flor botanicamente correta ela é uma flor né uma flor fantasia então é isso que a gente reproduziu passou de lá pra cá tá bom espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode me procurar tá e beijo pra Rosa obrigada por estar aqui mais uma vez espero que honestamente que vocês tenham gostado viu aproveita que ainda temos um tempinho aí ainda dá pra fazer esse bolo quando fizer me marca marca a color que a gente quer ver e curtir com vocês Adriana viu uma aula sua no congresso em Brasília você arrasa mesmo Adriana obrigada lindona beijo pra você beijo pessoal obrigada mais uma vez estamos aqui espalhando doçura um beijo pra todos vocês e espero que vocês tenham gostado viu um beijo pra todo mundo tchau tchau concluir e aí e aí e aí